Pedem-nos para simplificar o logaritmo de base 3 de 27x. Bem, para ser sincero, isto já está bastante simples, mas parte do princípio que querem que usemos as propriedades do logaritmo e manipulemos isto de forma a torná-lo, bem, talvez um pouco mais complicado. Vamos lá tentar. A propriedade do logaritmo que supersai aqui é esta. Quanto é que temos de elevar 3 de modo a obtermos 27x? 27x é o mesmo do que 27 vezes x. Assim, a propriedade do logaritmo que parece que querem que usemos é o facto de que o logaritmo da base B de A vezes C é igual ao logaritmo da base B de A mais o logaritmo da base B de C. Isto vem diretamente das propriedades das potências. Se multiplicarmos duas potências com a mesma base, podemos somar os expoentes. Vou tentar tornar isto mais claro. Esta parte é um pouco mais confusa e a parte mais importante deste exemplo é que saibam aplicar isto. Mas é ainda melhor se souberem a razão disto ser verdade. Digamos que o logaritmo da base B de A vezes C é igual a x. Esta parte aqui dá x. Digamos que este termo aqui dá y. Então, o logaritmo da base B de A é igual a y. Digamos que esta parte aqui dá z. Então, o logaritmo de base B de C é igual a z. O que sabemos agora é que esta parte aqui diz-nos que B elevado à potência x é igual a A vezes C. Agora, este termo que está aqui diz-nos que B elevado à potência y é igual a A. Este aqui diz-nos que B elevado à potência z é igual a C. Vamos fazer isto com a mesma cor verde, de modo a corresponder. Estou a escrever a mesma afirmação como uma função exponencial ou uma equação exponencial, em vez de uma equação logarítmica. Então, B à potência z é igual a C. Esta é a mesma afirmação. Estas também são equivalentes. Ou seja, é a mesma verdade escrita de um modo diferente. E esta também é a mesma verdade dita de um modo diferente. Se sabemos que A é igual a isto, é igual a B elevado a y, e C é igual a B elevado a z, então podemos escrever B à potência x é igual a B à potência y, isso é o que é A, já sabíamos disso, vezes B à potência z. E nós sabemos, a partir das propriedades das potências, que se pegarmos em B elevado a y vezes B elevado a z, isto será o mesmo do que B elevado a, vamos fazer isto numa cor neutra, elevado a y mais z. Isto vem diretamente das propriedades das potências. Então, se B elevado a y mais z é o mesmo do que B elevado a x, isso diz-nos que x tem de ser igual a y mais z. x tem de ser igual a y mais z. Se isto é confuso, não se preocupem demasiado. O mais importante, ou a primeira coisa mais importante, é que saibam aplicar esta regra. Depois, podem pensar nela um pouco mais e podem experimentá-la com outros números. Têm de perceber que os logaritmos são apenas expoentes. Eu sei que inicialmente as pessoas não percebem isto, mas quando calculamos um logaritmo, estamos a obter um expoente a que temos de elevar B, de modo a obter A vezes C. Mas vamos só aplicar esta propriedade aqui. Se aplicarmos esta expressão, sabemos que o logaritmo na base 3 de 27 vezes x, vou escrever isto desta forma, é igual ao logaritmo na base 3 de 27 mais o logaritmo na base 3 de x. Depois podemos calcular esta aqui. Temos de nos questionar. A que potência tem de elevar 3 para obter 27? Podemos ver isto desta forma. 3 elevado a um ponto de interrogação é igual a 27. Bem, 3 elevado a 3 é igual a 27. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Isto aqui é igual a 3. Simplificámos isto. Bem, eu nem chamaria isto de simplificar, eu chamaria de expandir e usar esta propriedade. Agora temos dois termos e começamos apenas com um. Na verdade, começámos com este. Eu diria que esta é a versão mais simples. Mas quando o reescrevemos, este primeiro termo torna-se 3. Este primeiro termo torna-se 3 e depois ficamos com mais o logaritmo na base 3 de x. Portanto, esta é apenas uma forma alternativa de escrever a nossa afirmação original. Logaritmo na base 3 de 27x. De facto, não tenho a certeza de que este seja mais simples do que este aqui. Esta é uma forma diferente de escrevê-lo, usando as propriedades dos logaritmos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.